Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois a briga é noja como a mora quente O medo de te perder, te entreguei meu coração Hoje é sua casa e cê não vai sair mais não Sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois a briga é noja como a mora quente O medo de te perder, te entreguei meu coração Hoje é sua casa e cê não vai sair mais não Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois a briga é noja como a mora quente O medo de te perder, te entreguei meu coração Hoje é sua casa e cê não vai sair mais não Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Eita, porração Fizeram o cariri Quero seu amor agora Com razão da de depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Quero entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei completo Pra enxugar Ei Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhidas O jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas O jardim do amor E ele O nosso amor Fernando Pisadinha Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei completo Pra enxugar Ei Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhidas O jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhidas O jardim do amor E ele O nosso amor Nossa senhora da mídia Olhida Rico Rita Barão Validão Casca de bala Olhida A CIDADE NO BRASIL 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 Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar E sem lamas e espinhos Vou te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De uma forma apressada E acabou Sem você Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sucessos Sucessos Oh, oh Claredão e Cascendala Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar O meu leão do dia Deus abençoe nós Já não saco ele Hoje eu levantei na cama Tomei meu café Beijinho das crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa Não precisa de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso Um dinheiro pra comprar um pé O leite das crianças E os bons da mulher O resto é só o pé Só o pé, só o pé O resto é só o pé Só o pé, só o pé Só o pé Seu Bracis de fieira Pagou pra um pé O leite das crianças E os bons da mulher O resto é só o pé Só o pé, só o pé Só o pé O resto é só o pé Só o pé Só o pé Eu passei a Diego Lima Rodrigo do Parirão Olho meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar O meu leão do dia Deus abençoou em nós E a nossa correria Hoje eu levantei na cama Tomei meu café Fechei das crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa Não precisa de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso Seu Bracis de fieira Pagou pra um pé O leite das crianças E os bons da mulher O resto é só o pé Só o pé Só o pé Só o pé O resto é só o pé Só o pé Jorge Cury O Tietê O Tietê O Porrazão Ele conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro E o Tietê Seu pai Seu pai Entre a seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem, teu vaqueiro E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Vem, amor Vem, meu 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 Hoje lá em casa vai rolar um social Hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá do grupo pra geral Hoje tem zoeira Hoje lá em casa vai rolar um social Hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá do grupo pra geral Hoje é sexta-feira Tudo no sigilo, celular, desligado O que rola, rolou, nosso grupo é combinado Banho de cerveja vai ter altas curtições Hoje a noite é nossa, farra de milhões Até produções! Eu passei meu amigo Alicu Diniz Hoje lá em casa vai rolar um social Hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá do grupo pra geral Hoje tem zoeira Hoje lá em casa vai rolar um social Hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá do grupo pra geral Hoje é sexta-feira Tudo no sigilo, celular, desligado O que rola, rolou, nosso grupo é combinado Banho de cerveja vai ter altas curtições Hoje a noite é nossa, farra de milhões Banho de cerveja vai ter altas curtições E um gol negra Bora pro parceiro do amigo Luiz Dar mais do sentimento Estou sozinho, tô querendo te encontrar Tu sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro Estou sozinho, tô querendo te encontrar Tu sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui É cinzento de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro que eu estou aqui Eu saio ser joqueira e só volto no talo A mulher não aceita a machinha com chumar Porque nasci vaqueiro e ninguém vai me mudar Vem pro teu vaqueiro 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 Um homem que não tem um cavalo Um homem que não gosta da vida do gado Um homem que não tem uma mulher pra brigar Quando chega na segunda é sacado Eu saio e não tá com nada, eu sou desenrogado Eu saio a seja feira e só matou no talo A mulher não aceita, mas tem que acostumar Porque nós sim vaqueiro e ninguém vai me mudar Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é correr, pois brigar com uma mulher e gastar dinheiro DJ Raimson No começo foi apenas fantasia De uma noite de verão E essas noites em que a gente sai nas ruas Procurando distração E esses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor e sal na pele E a música no ar Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção O seu jeito, seu perfume, seu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar o pensamento Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor E a mágica do amor nasceu quando eu olhei em você Meu mundo mudou O tempo parou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo parou O tempo parou O tempo parou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivir com você Solidão Solidão A gente acaba No abraço Não precisa nada mais O desejo Adormece No cansaço Quando o corpo Satisfaz Mas você não foi apenas Uma noite Que acabou do amanhecer Não foi só um encontro Que se esgota Que se esgota de prazer Você foi dessas coisas Que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivir com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Agora sim que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivir com você Estrofe aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Jandeu Vira em mim Olhe dentro Os meus olhos E assim que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que eu esqueci E solfe aí Já não vejo motivo Uma chance para prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito Não é fácil apagar o sentimento em mim Vinge que morreu O que me adorreceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Estrofe aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Jandeu Vira em mim Olhe dentro Os meus olhos E assim que hoje é o fim Esse amor Talvez Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau